Procurando por roda esportiva para motos, você encontra no WhatsApp Compra, Venda e Troca. Grupo de Compra, Venda e Troca por WhatsApp no Facebook. Aproveite esta ferramenta e aplicativo e faça bons negócios. Promoção para hoje aí ó, roda Vasca Aro 18 Modelo Esporte para Motos. Por apenas R$ 150,00 a vista em dinheiro. Pagamento com cartão de crédito, considerar valor de R$ 170,00. E para trocas, considerar valor de R$ 180,00. É a grande promoção aí para quem tem WhatsApp e faz parte do grupo do Facebook de Compra, Vendas e Trocas através do Facebook do DJ Gumi. Participe! Obrigado.